Edson Ribeiro Quando vejo teu sorriso, acelero o coração Ele bate no compasso da paixão Chama, chama Feito um redaval Passo um dia pra te ver Eu chego a passar mal Tua pele tão macia O teu jeito especial O jardim na minha vida A flor especial Se o Maldios canta aí, vai! Cheirosa Maravilhosa Razão da minha vida Faz meu coração pulsar Cheirosa Maravilhosa Se destaca entre as outras Com o brilho do olhar Eita, que sorriso do pernambucano Pra maltratar os corações apaixonados Quando a lua ilumina Se olhar É romantismo, é sentimento, vai! Peço a Deus para você dizer que sim Quando vejo seu sorriso Acelero o coração Ele bate no compasso da... Regino, Sammy Joias e Itabaiana Tamo junto Estourado, viu? Esse amor que é tão forte Feito um vendaval Passo um dia pra te ver E eu chego a passar mal Tua pele tão macia O teu jeito especial Todo o jardim da minha vida O anjo especial Quem sabe quanto aí vai Cheirosa Maravilhosa Razão da minha vida Faz meu coração pulsar Cheirosa Maravilhosa Se destaca entre as duas Quem sabe canta comigo baixinho Pra ser apaixonado Surribendo o pernambucano, vai! Cheirosa Maravilhosa 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 Se destaca entre as duas Com brilho no olhar Maravilhosa 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 A rocha Sabe aquela igreja Imaginando chuva de arroz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eita, repertório, vale mais uma rocha Edson Ribeiro Oh, Pernambucano É sentimento Bora mais um do repertório mais gostoso do Brasil Edson Ribeiro Oh, Pernambucano A rocha, velho É sentimento, é sentimento, vale Ela me deixou Eu tô na mesa de um barzinho Parecendo lixo Seu cação, por favor Traz outra dose de uísque O som deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira tentativa Outra atende Dizendo alô Com quem quer falar Seu dono da bodega Traz outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tira da cabeça o que não sai do peito Seu dono da bodega Senta do meu lado Seja meu amigo Só tenho teu barzinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Arrocha, velho Ela me deixou Eu tô na mesa de um barzinho Parecendo lixo Seu cação, por favor Traz outra dose de uísque O som deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira tentativa Outra atende Dizendo alô Com quem quer falar Seu dono da bodega Traz outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tira da cabeça o que não sai do peito Seu dono da bodega Senta do meu lado Seja meu amigo Só tenho teu barzinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Arrocha É sentimento Parceiro Tony A fábrica de campeões Tamo junto Eita repertório Arrocha e vem Arrocha e vem Arrocha e vem Arrocha e vem Abri os olhos, um logo despertei Quem nunca teve medo de se apaixonar? Mais um sorriso e um abraço me deixou no fiasco Esse jeito de me olhar Mais um sorriso e um abraço me deixou no fiasco Esse jeito de me olhar Um vem cá, vem, nem sequer um beijo Não tenho medo de me entregar Se o coração tá me pedindo, vem Esse é o momento da gente se amar Vem cá, vem, nem sequer um beijo Não tenho medo de me entregar Se o coração tá me pedindo, vem Esse é o momento da gente se amar Galera da AM Produções, tamo junto Parceiro Italo Yuri, SM Produção Ela era só uma menina Quando me apaixonei Prato, uma cachaça, vem na rocha, vai O amor me abri os olhos e logo despertei Quem nunca teve medo de se apaixonar? Mais um sorriso e um abraço me deixou no fiasco Esse jeito de me olhar Um sorriso e um abraço me deixou no fiasco Vem cá, vem, nem sequer um beijo Vem, não tenho medo de me entregar Se o coração tá me pedindo, vem Esse é o momento da gente se amar Vem cá, vem, nem sequer um beijo Vem, não tenho medo de me entregar Se o coração tá me pedindo, vem Esse é o momento da gente se amar Abração, galera de Carilha, tamo junto Galera do povoado, Altos Verde, tamo junto É a senhora das dores Eita, repertó Edson Ribeiro Ô, Pernambucano E a banda Solta cá Bora mais um do repertório mais gostoso do Brasil Edson Ribeiro Ô, Pernambucano Meu parceiro Gino Design Meu design estourado De Porto da Folha CGP Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Eu somente me escutar Não queria acordar você Acorda que às vezes eu sei que sou chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúmes Sente o cheiro de outro perfume Que não era seu E nem tão pouco meu Já são três da manhã Tô aqui na boate mantendo o espaço Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora eu não beijei ninguém Porque a noite passou Não me diverti nem fiquei à vontade Responde é saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu que eu quero voltar Venha aqui me buscar Eu prometo que agora vai ser diferente Dá outra chance aí pra gente Galera da Poço Morto Simples Story Meu parceiro Tubarão do Palio Pressão tamo junto Meu parceiro Gabriel Atualizações Bora Elton da Mídia De glória Sergipe Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você É que às vezes eu sei que sou chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Eu digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúmes Sente o cheiro de outro perfeito E o que não era seu E nem tão pouco o meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Essa unha saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo que agora Esse é o CD Pra apaixonar seu coração Bora, vai Já são três da manhã Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem Galera do grupo Nascimento Tamo junto Galera da S.E.Lock Máquinas Tamo junto Bora, Sidney Bora, Dudu Já são três da manhã Sei que até jurei Não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo que agora Vai ser diferente Dá outra chance Aí pra gente Eita, Edson Ribeiro Pernambucano Pra mal tatar, viu gente E a banda Solta a clave Bora de mais um repertório Mais gostoso do Brasil Eita, repertório Edson Ribeiro Pernambucano Mais um do repertório Mais gostoso do Brasil Arrocha Arrocha, velho Arrocha Nossa Senhora do Socorro Tamo junto Eu acho que eu acho que eu levo o jeito pra te fazer Feliz então deixa e se embriaga do meu prazer Vem beijar Vem beijar minha boca, beber mil goles e amor Assumo, eu amo o gosto do seu sabor Vem beijar meu prazer Eu tô bebendo copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou beber mil goles e amor Arrocha e vem Eita, repertório E a banda Solta a clave Eu acho que eu levo o jeito pra te fazer Te mandar um abração especial, meu parceiro Daniel Meu parceiro Matheus A galera do Aconchego Do Matuto M99 Produção Vem beijar minha boca, beber mil goles e amor Assumo, eu amo o gosto doce do seu sabor Paixão tá forte, vai Paixão tá forte e traz tanta dependência Tô viciado em você Tô com uma velha no mel Um meio pedaço do céu Vou encher A cara com seus beijos claros Que é você Arrocha, velho Tô bebendo copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Deixa baixinho pra galera que não tá com o Pernambucano Se apaixonar Arrocha, arrocha Sentimento, vai Um voo encher Quem é você Arrocha, velho Tô bebendo copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles e amor Ei, neto, subiu do Pernambucano É romantismo, velho Pra tomar cachaça E a banda Solta, é claro Parceiro David do Sena Preto Tamo de um outro Meu parceiro da nona Embora já iria estourado Bora do repertório mais gostoso do Brasil pra tomar cachaça, velho Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem Fiz uma viagem e voltei no tempo Tava na boca pra esquecer a nossa boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são seu Vivendo aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade Morrendo de saudades do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega a noite bate o desespero Porque na minha cama ainda tem teu cheiro Oi, saudades, oi, meu medo Oi, saudades, oi, meu medo De nunca mais ser o seu bem Tô na abração especial, galera de Simão Dias Tamo junto, galera do Pirajá, galera da Mata do Peru Paracatu Churrascaria Roberto Menezes E o parceiro Elitão da Bígia, Gabriel, atualizações, tamo junto Galera de Pião, Sergipe, aquele abraço Eita, repertório Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem regresso, confesso, iria apelar Só queria contigo mais uma noite outra vez Pra te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Me vejo em outros braços que não são seu Vivendo aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudades do nosso passado E quando cai a noite bate o desespero Porque na minha cama ainda tem teu cheiro Oi, saudades, oi, meu medo Oi, saudades, oi, meu medo A rocha Sérgio Ribeiro Ô, Pernambucano, repertório mais gostoso do Brasil, vai Galito, Tobias, Barreto, tamo junto Meu parceiro Silvio Cedês Rênio Cedês Pode mais uma Edson Ribeiro Ô, Pernambucano Repertório de sorpresa mais gostoso do Brasil Eita, essa veio pra machucar Dis aí Vai se pode, anda ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim Quem disse não pra tantos caras Pode beber Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela dizer sim, cê pega e vai E não solta ou nunca mais E não solta ou nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre o que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha E você ganhou de graça Corre o que essa chance passa Corre senão ela escapa Meu parceiro Douglas Pultimarca, tamo junto Galera do Barão da Moda Coração do Pernambucano Meu parceiro Pinho e Forte Parceiro Gabriel Atualizações Vai se pode, anda ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim Quem disse não pra tantos caras Pode beber Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela dizer sim, cê pega e vai E não solta ou nunca mais E não solta ou nunca mais Outra dessa cê não acha E você ganhou de graça E você ganhou de graça Corre o que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha E você ganhou de graça Corre o que essa chance passa Corre senão ela escapa Coração do Pernambucano Vai ficar olhando, vai levando Eita a repertório Chama Um caça briga à toa e adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até nos assuntos nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É que eu não sou de retrucar Mas eu vim descontar Aquilo que você mais gosta E hoje você vai sentir na pele O que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirra Quando você virar o olho eu vou parar Bem gostosinho a rocha, uma delícia e hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No giro do teu quartel Hoje é uma quarteira Quando você virar o olho eu vou parar Eita, repertório é de sujeito Pernambucana, rocha, rocha, velho, vai Caça briga à toa e adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Até nos assuntos nada a ver A danada quer me provocar Mas eu vim descontar Aquilo que você mais gosta Ah, rocha, rocha, rocha E hoje você vai sentir na pele O que é que é passar raiva O swing aqui é diferente, a rocha Quando você virar o olho eu vou parar Só pra castigar E hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça No giro do teu quartel Hoje é uma quarteira Quando você virar o olho eu vou parar Só pra castigar Abração especial, galera de Pernambuco Galatão do Recife, Jabuatão dos Guararapes CWO, gravações, tamo junto Eita, repertório Não diga que eu não te amei Não diga que eu não me entreguei O meu amor de corpo e alma Pode beber Se eu te entreguei a minha vida, tô Porque eu acreditei Que tu me amava Era só ilusão, vai Não me aceitasse como eu sou Eu mudei, você mudou Nós dois, nós dois ficamos afastados Mas esse teu silêncio está me matando Sei que temos tantas coisas pra falar Cachurra da moléstia Deixa de orgulho, vem logo me encontrar Olha pra gente conversar Olha pra gente conversar Não vamos perder tempos com ressentimento Ficando abastado Vamos dar uma chance só pro coração O amor está do nosso coração O amor está do nosso lado O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não vamos perder tempos com ressentimento Nós dois ficando afastados Vamos dar uma chance só pro coração O amor está do nosso coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Mas esse teu silêncio está me matando Sei que temos tantas coisas pra falar É romantismo É romantismo, é sentimento É romantismo, é sentimento, vem Vai Deixar de orgulho Vem logo me encontrar Pra uma cachaça nós tomar Olha não Vamos perder tempos com ressentimento Vamos dar uma chance só pro coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga não Não vamos perder tempos com ressentimento Vamos dar uma chance só pro coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Eita repertório Edson Ribeiro Pernambucano Pra tomar cachaça Minha turma boa de Alagoas Tamo junto Aquilo abraço Meu parceiro Tchelo Montagens Galera de aqui da banda Tamo junto E que distância cruel Finge o que não importa Seu coração tá em outra e o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu disfarço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver Acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Meu parceiro Quatro horas É pneus e roda JTF suspensões Tamo junto Estouro pernambucano Que distância cruel Finge o que não me importo O seu coração tá em outra E o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu disfarço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Eu prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver Acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Arrocha baixinho gostosinho comigo E se eu te ligar de madrugada E se você tiver Acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Ei, Edson Ribeiro, Pernambucano Nossa Senhora da Glória Galera da Rifa dos Gêmeos A mais estourada do Brasil Se você quiser voltar Mas você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se acelha Pode acreditar Nós viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos E o grilho que era tanto Hoje é tão minúcio Já tentamos sozinhos Enquanto as pessoas na idade eu tô Se olhar tá dizendo que sim Agora eu vou Vou correndo nos teus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo estava me acabando Se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Esse é o repertório pra tomar cachaça Meu Edson Ribeiro Ô, Pernambucano Meu parceiro estouradinho da mídia Parceiro Júlio, CDG, Amaragi Tamo junto Se você quiser voltar Mas você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita Alô, Bruto, CDG, tamo junto E de tanto sofrer nós aprendemos E o orgulho que era tanto Hoje é tão minúcio Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Se olhar tá dizendo que sim Galera da Brilho Produção Tamo junto Diretamente Aracaju Arrocha, vai É romantismo É sentimento Vai, menina, arrocha Se magoei você Sofri em dobro Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo estava me acabando Se magoei você Sofri em dobro Mas prometo no gatinho Perder de novo Ao vivo é melhor Bugi do Cavaco Alagoano, Estourado Tamo junto Alô, Zé, Alvo, CDG E parceiro Moisés De Poço Redondo Tamo junto Ei, arreperto Roda de mais uma Rocha Imagina tua boca Aqui na minha boca A gente acordando A gente acordando juntinho Sem roupa A pézinho na cama Fazendo carinho Dizendo te amo O seu ouvidinho Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só faça Só faça Eu vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só faça Eu vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina tua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Dizendo te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Não já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é teu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Repertor do sol Príncipe mais gostoso do Brasil Pode beber Pode beber Parceiro Piscio Produções de Upaú Meu parceiro Gusto Produções de Itabaianinha Tamo junto O braço na galera De Aracaju Tem que respeitar essa música boa Eita repertório na rocha Pode mais um Minha banda Cuja, cuja Só me larga do meu pé Se pra que tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando Me sacando desencante Tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu cio Me tirou Dá um tempo só Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo só Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se tu quiser saber Faça o que tiver afim Arrocha Que parceiro Marcelo sai Plantagem de qualidade Quem faz é o homem Arrocha Meu parceiro doutor Itanau Ambismo Paredão Abusado É parceiro Cleber Com Diego Paredão Cologueirinho Tamo junto Arrocha Arrocha O sol me larga do meu pé Sei pra que tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigieando Me sacando Desencante Tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu cio Me tirou Dá um tempo só Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo só Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se tu quiser saber Faça o que tiver afim Arrocha e ver Arrocha e ver Edson Ribeiro Ô Pernambucano Ei, repertório Reperto uma gachaça Cria uma banda Ei, repertório Arrocha, arrocha Edson Ribeiro Edson Ribeiro Ô Pernambucano Edson Ribeiro Meu parceiro é de toda a mídia Galera da Amosado Atualizações, tamo junto Eu só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer gostoso E se isso for pecado Quem vai nos julgar Quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais Olha que é bom demais Mas quando eu te vejo com ele A minha mão gela A minha boca vai secando Eu vou ficando louco Oh, meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele Pra manter as aparências Mas nas horas de carência Você já sabe Onde você vem, né? Diz aí, rá E a gente faz amor Bem gostosinho Me diz que sou teu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casado Eu não quero perder Você tá com ele Mas eu amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender? Você tá com ele Mas eu amo você Com você e ele Ele não tem nada a ver Sou mais eu e você Arrocha, arrocha, velho Galera de Itabaiana A terra dos caminhoneiros Tamo junto Galera de Campo do Brito Aquele abração Edson Ribeiro O Pernambucano Eita, repertório Arrocha, vai Meu parceiro Patoré Pneus e rodas Meu parceiro JTF Suspensões Cabeção da borracharia Tamo junto E a gente faz amor Bem gostosinho, vai Me diz que sou teu amor E vai embora Antes do dia Amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casado Eu não quero perder Você tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender? Só tá ele e você Você e ele Não tem nada a ver Só mais eu e você Arrocha e vem Arrocha e vem Sexo Ribeiro Pernambucano É romantismo É romantismo Pra tomar cachaça Vé Fazer Tchau Tchau Tchau